O que é o altar? Que bom que vocês estão me ouvindo Porque eu venho trazer algo para os irmãos Que é forte demais Que é a palavra de Deus A igreja pode glorificar o Senhor? A igreja pode glorificar o Senhor Pelo que é simples? Amados irmãos Trago uma breve reflexão aos irmãos Que está aqui no livro de Filipenses Aqui no capítulo No capítulo 2 No livro de Filipenses Primeiro irmãos, eu quero saudar A cada uma liderança que aqui se encontra Glória seja a Deus Pela vida de cada um dos irmãos Aí vocês perguntam Mas glória seja a Deus pela vida dos irmãos? Sim Aí vocês vão me perguntar Por quê? Porque aqui estão Aqueles que não desistiram Essa igreja está cheia De remanescentes de Cristo Aqueles que mesmo diante das dificuldades Falaram não Está doendo? Está Lapada está comendo Lé Está Vai cair? Não E se cair? Levanta Se levantar? Caminha E se cansar? Continua Vou fazer uma pergunta para você Alguém aqui tem um ministério fácil? Levanta a mão aí e me surpreenda Não Ninguém tem uma igreja fácil Alguém tem uma igreja fácil de lidar com ela aqui? Vamos lá Me surpreendo dizendo assim O meu chamado é uma delícia Alguém aqui? Alguém aqui vai levantar a mão para me surpreender e dizer assim Eu só tenho ovelha que berra assim Beee Eu não tenho nenhum bode que me dá a cabeçada lá na minha igreja Alguém vai me surpreender e me dizer isso? Alguém vai me surpreender e me dizer assim Em duas semanas eu estava pronto Alguém vai me surpreender para me dizer isso? Será? Alguém vai me surpreender aqui e me dizer assim Em um ano a minha igreja estava um brinco Ninguém? Não me surpreendo por isso Nós somos forjados dentro da dificuldade Recebe essa aí Você está na dificuldade agora? Está na dificuldade agora? Quem foi eu que te prometeu facilidade? Quem promete facilidade é o diabo Deus não é bonzinho Deus não é bonzinho não Ele é justo Ele vê a tua luta Ele vê o teu esforço Vê o valor no teu coração Deus não vê preço nas pessoas Ele vê valor Deus você não tem preço Mas você tem valor Mais do que o mundo inteiro Glorifico ao Senhor pela oportunidade de estar aqui Fico feliz Feliz Tão feliz Tão feliz que os cabelos me saltaram da cabeça Isso aqui é de felicidade Glorifico pela vida do meu pastor Adenor Não desistiu de mim Garrou ali Opa essa ovelhinha ali está saindo aprisco Garrou pela canela Vem cá ovelha Vem cá pra dentro Dá uma aprisco de novo O pastor O pastor É aquele que dá a vida pelas ovelhas Você pode glorificar o Senhor por isso? Você está aqui hoje? Você está aqui hoje? Fecha os teus olhos por gentileza Fecha os teus olhos Vá à dimensão espiritual agora Qual foi o pastor que não desistiu de você? Lembra dele agora E honra a ele agora no teu coração Quem foi que não desistiu do teu chamado? Quem foi que te trouxe pra Conaúbe? Aleluia Jesus Oh glória Abre os teus olhos Veja onde você está agora Veja onde Deus te colocou Deus de glória Que belo ternos Que belas vestes nós estamos usando Nós estamos nesse momento na capital federal No meio de uma liderança seleta Deus te colocou aqui E ele vai te levar Aonde ele quiser E assim como eu disse Assim como eu disse ao nosso pastor Cássio Não se limite Não coloque limites Naquilo que Deus tem pra você Não se ponha dentro de uma caixa Não fique dentro do aquário Deus tem o mar inteiro pra você navegar Não fique dentro de uma gaiola Vendo o céu e pensando Como é lindo lá fora Lá fora O que Deus prometeu pra você? O que o Senhor já te revelou E que você esqueceu? O que o Senhor te disse Naquela revelação humilde E que você se esqueceu? Se lembre Não se esqueça do que o Senhor te prometeu Ah, mas está tão difícil Que eu acho que Deus esqueceu Disse o Senhor Eu, o Senhor, não mudo A palavra do Senhor nos diz Em Filipenses 2 No capítulo 2, versículo 3 Nada façais por contenda Ou por vanglória Mas por humildade Cada um considere Os outros superiores a si mesmo Eu quero que você ao mesmo tempo Olhe pra cada uma das pessoas que aqui estão Daqui de cima A liderança olha E pensa assim Sou servo de todos eles Amém Amém